Música Meu nome é José Henrique Rodrigues Torres, eu sou juiz de direito e atuo atualmente no Tribunal do Júri de Campinas, em São Paulo. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o abortamento e a sua criminalização. E é preciso dizer inicialmente que o Sistema Internacional de Garantia e Proteção dos Direitos Humanos tem afirmado nos últimos anos, de forma candente, que a criminalização do abortamento é incompatível com a garantia da vida e da saúde das mulheres. Entretanto, desconsiderando essa posição do Sistema de Proteção dos Direitos Humanos, o Brasil atualmente criminaliza o abortamento no seu Código Penal, que está em vigência desde 1940. Aliás, no Brasil o abortamento é considerado criminoso desde o Código Penal do Império. Portanto, é inadmissível que seja mantida a criminalização do abortamento, causando tantas mortes e sequelas para as mulheres. Entretanto, é preciso lembrar e afirmar que o mesmo Código Penal traz duas hipóteses claríssimas expressas de abortamento lícito, não criminoso. Quais são? Abortamento para salvar a vida da gestante e abortamento praticado quando a gravidez resulta de estupro ou de qualquer crime contra a dignidade sexual. Nesses casos, portanto, como não há crime, esse ato do abortamento, que é um ato médico, constitui um direito das mulheres, um direito das gestantes e também um dever do Estado de garantir políticas públicas para que o abortamento, nesses casos, seja efetivado. Trata-se de duas hipóteses que nós chamamos normalmente de aborto legal. O nome não é bem adequado, mas serve muito bem para aquilo que nós estamos dizendo. Muito bem. Existe uma terceira hipótese também que o Supremo Tribunal Federal decidiu faz muito pouco tempo. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando há um feto com malformação fetal e inviabilidade de vida extra-uterina, nesse caso, a interrupção da gestação não é sequer considerada aborto. Portanto, não há abortamento, não há abortamento, obviamente, criminoso. Pois bem, nessas hipóteses, então, em que há abortamento legal, lícito, como direito da mulher, o sistema de saúde tem que garantir a sua prática e todos os profissionais envolvidos têm que guardar absoluto sigilo sobre a prática. O sigilo também é um direito da mulher. Não há possibilidade de romper com esse sigilo. E vou além. Nas hipóteses de aborto criminoso, nas hipóteses em que os hospitais, o sistema sanitário, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde tomarem conhecimento da sua prática, também têm que guardar o direito ao sigilo. Tem que resguardar o sigilo. A mulher continua com o direito ao sigilo. Portanto, em qualquer hipótese, é absolutamente proibido, aliás, é crime revelar esse sigilo, chamar a polícia, por exemplo, noticiar o fato para qualquer autoridade. Não. A mulher tem o direito ao aborto e tem o direito à garantia do sigilo. Portanto, o dever dos profissionais de saúde é o dever do compromisso com os direitos da gestante e com o seu sigilo absoluto.